Galera, top! É um camarão? É um camaro? Valeu! Rolêzinho noturno, friacas de leve De leve não, porque a freca está forte E pra onde vamos? Pra lugar nenhum Tudo parado Esse frio também, pô! Isso é louco E estamos indo ali A encontrar a galera de motoca Ai, que frio, que frio Eu nem peguei a luvinha Não vinha nessas horas, ajuda, né? Polícia pra caramba Vamos botar a motoca aqui junto com a do brother Tch-tch-tch-tch-tch Eu vou desligar aqui O que eu vou desligar? Valeu Aqui saiu, valeu, obrigado Valeu Obrigado, hein Valeu, ima Finalizando Aí galera, então Obrigado aí a todo mundo que Estava aí no encontro Galera, top É um camarão? É um camaro? É um camaro É um camaro Dava pra dar uma esticadinha Camaro Lindo, lindo, lindo E tá frio, né galera? Caramba, as bochechas Tá gelando aqui dentro do capacete Temos um radarzinho aqui Vamos entrar aqui Sem esticadinha com camaro Valeu então galera Obrigado Até o próximo vídeo Faremos o próximo encontro Provavelmente neste ponto Aqui Tchau Tchau